O objetivo deste vídeo é mostrar como funciona o curso prático de Gestão Fiscal administrado pela Certeform Escola de Formação Prática. Eu se chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade, Finanças Empresariais e Gestão de Negócios. Sou o formador do curso prático de Gestão Fiscal. Para conhecermos detalhadamente esta formação, começamos por consultar o site da Certeform Escola de Formação Prática em e-learning e live streaming, onde temos todos os cursos ministrados na forma e-learning e na forma live streaming. O curso prático de Gestão Fiscal é uma formação ministrada na forma e-learning. IRS, Segurança Social, IVA, IRC e Impostos Diferidos são as matérias tratadas nesta formação fortemente prática. O curso é constituído por um total de 40 horas. Quanto ao investimento, pode consultar no site da certa forma. E a formação está organizada da seguinte forma. Em primeiro lugar, é um curso iminentemente prático que visa dotar os participantes de conhecimentos ao nível do sistema fiscal português, da técnica e da prática fiscal e dos principais regimes de segurança social em vigor, nomeadamente trabalhadores dependentes e trabalhadores independentes. E toda a formação é ministrada de acordo com as mais recentes alterações e atualizações legislativas. O modo número 1 trata da prática de IRS e segurança social. O IRS na perspectiva da empresa, a segurança social, no que diz respeito ao regime dos trabalhadores dependentes e dos trabalhadores independentes. O modo número 2 trata do IVA, ou seja, do imposto sobre o valor acrescentado. Depois o modo número 3, a prática de IRC e de impostos diferidos. No módulo de IRS e segurança social, primeiro módulo, vamos ter o contexto do IRS quer na perspetiva da empresa, quer na perspetiva individual. E no âmbito da segurança social, como já referi, fazemos um trabalho de análise do código contributivo, nomeadamente no regime dos trabalhadores dependentes e dos trabalhadores independentes e empresários em nome individual. No modo número 3, a prática de IVA, fazemos uma análise exaustiva ao código do IVA, abordando, nomeadamente, matérias como as deduções, o direito à dedução, as isenções, as transmissões ou transações intracomunitárias, aquisições, transmissões, as importações, as exportações. Fazemos uma análise também das regras de localização, quer seja para as transmissões de bens, quer seja para as prestações de serviços, e um amplo conjunto de casos práticos, nomeadamente de localização de operações, quer seja por regras gerais, quer seja por exceções, e o preenchimento da declaração modelo 22 e a declaração recapitulativa do IVA. Depois, na prática de IRC, impostos diferidos. Um tratamento do imposto na análise de questões relacionadas com o código do IRC, a determinação da matéria coletável, quer em regime geral, quer em regime simplificado, as tributações autónomas, a determinação do imposto estimado para o período, o preenchimento da declaração modelo 22 e os impostos diferidos, as diferenças permanentes, as diferenças temporárias tributáveis e as diferenças temporárias dedutíveis, e o impacto que os impostos diferidos têm no âmbito da empresa, e por fim, o preenchimento, mais uma vez, da declaração modelo 22, mas tomando como referência entidades que efetivamente utilizam impostos diferidos. Esta formação permite, no final da mesma, obter o certificado de formação profissional emitido através da plataforma Sigo. Quando faz a sua inscrição, e para tal basta preencher a ficha de inscrição que temos no site da certa forma, e uma vez efetivada a inscrição seriam atribuídas as credenciais de acesso à plataforma e-learning da certa forma, e será a partir da plataforma e-learning, uma vez feito o seu login, que vai ter acesso ao seu percurso formativo. E vamos ver como é que o respectivo percurso formativo está organizado. Ora, o curso Prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IVA, IRC, Impostos Diferidos, ele apresenta-se com um percurso formativo, organizado, da seguinte forma, tudo vai começar com a apresentação geral do curso, depois temos o IRS e a Segurança Social na perspectiva da empresa, vai ter de visualizar as videoaulas, fazer o estudo dos materiais, nomeadamente os manuais, as apresentações, percorrer o percurso formativo videoaula a videoaula, apresentação a apresentação, manual a manual, no final de cada um dos recursos deverá marcá-lo por concluído, sendo que pode sempre voltar para trás, voltar a visualizar as videoaulas que já estão concluídas, e nesta perspectiva, chegará ao final do primeiro módulo, fará o seu teste intercalar, e avançaremos para os módulos seguintes, onde teremos a prática de IVA, também devidamente organizada pelo percurso formativo constituído por várias videoaulas, apresentações e documentação para estudo, leitura, mas sempre tudo explicado através de videoaulas, todos os casos práticos são devidamente explicados através de videoaulas, com testes intercalares e testes finais em cada módulo. Quando terminar o seu percurso formativo no módulo do IVA, e uma vez concluído, terá acesso ao módulo do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o IRC, e os impostos diferidos, e a metodologia será a mesma. Uma videoaula inicial, material de estudo, apresentações, vários documentos complementares às apresentações, mais videoaulas as quais terão de ser concluídas, e passo a passo vai assim chegar até ao final da formação, fazer o teste final, não esquecer obviamente que temos aqui o módulo do IRC e dos impostos diferidos, e no final disto tudo, a avaliação, que consiste no inquérito de avaliação, à formação realizada pelo formando, será a sua vez de avaliar a qualidade da formação. Todas as matérias são explicadas através de videoaulas. Todas as matérias são devidamente abordadas com base em apresentações, em manuais, e num amplo conjunto de casos práticos. Os casos práticos, muitos deles, que se baseiam na resolução de questões que envolvem o preenchimento das declarações fiscais, declarações de IRS, declaração de IVA periódica e recapitulativa, declaração modelo 22, irrespétidos anexos, todos esses casos práticos usamos também o software da autoridade tributária, onde vai poder efetivamente preencher as mesmas declarações, informações conforme o irá fazer no seu dia-a-dia, no seu contexto profissional, isto para tornar a formação o mais aproximada que seja possível em relação àquilo que vai efetivamente encontrar no seu dia-a-dia, no seu trabalho. É uma formação, então, fortemente prática, que pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo. uma formação e-learning ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade, e, como já referi, a partir de qualquer parte do mundo. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo, até uma próxima oportunidade, até breve.